Isso aí é amor, gente, ó lá, negócio de namoro, aí, dona Janaína, aí, tá trazendo namorado pra apresentar pra senhora, aí, dona Janaína, esse cara aí do Porto Gasolina, aí, concorrência, aí, negócio de namoro, negócio de namoro, agora, fala pra esposa dela, dona Janaína, o que que tá fazendo, aí, dona Janaína, fala pra ela, o que que tá acontecendo? Esse é meu caso, aí, isso vai pro YouTube, daqui a pouco, tá ferrado, tá ferrado, negócio de namoro, aí, fala o cara, Rogério, Rogério, é o frentista do posto dali, é meu caso, olha lá, frentista do posto de Piranga, atenção, dona Janaína, fuzil dá pra matar ele que ele é baixinho, tem um metro e meio de altura, gente, só se acertar, não mata não que o cara é bom, olha, como é que é, Jaqueline? Não mata não, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, você não é de Deus não, gente?